Reciclável, reciclado, o que significa cada uma dessas coisas? Será que tem diferença? Se liga aí, quando a gente fala que algo é reciclável, é porque ele é passível de uma reciclagem, ou seja, ele pode ser reciclado. Quando a gente fala que ele é reciclado, é porque ele já passou por esse processo. Mas o que é cada uma dessas coisas? A reciclagem é quando você pega um objeto, por exemplo, esse frasco, e aí você vai passar ele num processo industrial para reutilizar o material, voltar à matéria-prima, então, para produzir uma outra coisa diferente, ou até mesmo a mesma coisa, mas passa por todo um processo industrial, então, de refazer o negócio. Portanto, com a reciclagem, você reduz a extração da matéria-prima da natureza. Já a reutilização é quando você pega o objeto e não passa por esse processo, e aí, então, você simplesmente reutiliza ele, seja para a mesma função, por exemplo, um vidro que você tem sabonete líquido e você repõe o sabonete líquido, ou você pegar um vidro de alguma coisa e transformar, por exemplo, num vazinho de planta que não tinha nada a ver com a função, mas você não passou por nenhum processo industrial de alteração daquele material. Então, você reutilizou ele. Portanto, se esse plástico é 100% reciclado, é porque ele veio de um material que já foi um plástico, passou por um processo industrial e formou essa embalagem. E ele é 100% reciclável ainda, ou seja, esse frasco pode passar por um processo novamente para produzir um novo plástico. Então, vamos lá.